Ai gente, então pessoal, no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês, explicar pra vocês, né, sobre a vergonha de comprar camisinha. Eu tinha vergonha de comprar preservativos, né, quando eu ia na farmácia, nossa, minha cara ficava no chão. Então, gente, eu queria compartilhar com vocês o que eu fazia no início, como é que as coisas funcionavam. Bom, pega, faz o seu pedido no Mercado Livre e na hora de finalizar a compra, você programa pra poder vir no endereço dos correios próximo à sua localização, certo? A sua cidade, o seu bairro. E aí você paga uma pequena taxa pra poder você retirar do correio, vinha na caixa, ia lá, retirava, fazia o estoque e colocava no meu guarda-roupa. Então, hoje em dia, como eu sou muito cara de pau, né, gente, isso aqui, tanto é que eu comprei 5 e 1, olha aí, 5 e 1. Hoje em dia, como eu sou cara de pau, hoje em dia eu vou na farmácia, sabe, assim, quando tem muitas mulheres, eu acabo indo, compro mesmo, pronto. Mas logo no início, eu fazia isso, tá? Eu espero que, eu espero ter ajudado aí a muitos de vocês, né, assim, quando vocês que estão iniciando a vida sexual de vocês, né, Eu espero que vocês comprem, né, consigam, é melhor vocês terem esse sacrifício de comprar escondido e usar do que vocês ficarem com vergonha, não usar e acabar tendo dores de cabeça, né, que são as desse tempo, desejada. Enfim, é isso aí, pessoal. Todos nós sabemos que é importante, sim, você usar preservativo, sim, e se você tem vergonha de comprar, faça com essa dica que eu tô lhe falando, que com o passar do tempo, com o passar dos anos, você vai perdendo essa vergonha, tá bom? Um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo. John Tex, meu amor, se você quiser me patrocinar, tô aqui, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.